E aí pessoal, tudo bem com vocês? Duas horas da tarde, quarta-feira E o cenário vai sendo o KM501 da Serrinha do Azeite Tá bom? Sempre tive a curiosidade de saber o porquê do nome dessa serrinha Mas nem quero saber, né? Vai que desliza o trem aqui, moço, tá doido? Muito boa tarde, gente Ai, 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 deixa eu reportar pra vocês aqui Descarrego foi lá na madrugada, né? Aí saí do toco, né, meu filho? Saí do toco, corri lá no meu cliente, já carreguei E saí de lá 8 horas da manhã, filho do céu Imagina, tava com a carga congelada em cima, né? Aí pense, com esse frio a carreta puro gelo Meu filho do céu, liguei no 27 grau positivo O trem em questão de uma hora e meia secou a carreta por dentro, tá? Cheguei lá, até o cara perguntou pra mim Nossa, como é que tu fez? Porque esses dias chegou um cara aqui com uma câmera fria Não podemos carregar, tava escorrendo água, tá? Mas se não ligar Com esses frios, não adianta abrir porta de carreta pra secar Só se isso tem tempo Se é jogo rápido Uma dica que eu dou é, ó Liga na temperatura mais quente que tiver do aparelho, né? E aí ela seca, tipo, em uma hora e meia Seca toda a carreteira aí, tá bom? Bufou ali, quando eu abri tava quentinho Parecia um ar-condicionado Não deixa de ser, né? Não deixa de ser o Thermo King Tá bom, gentezinha, do meu coração Um alívio, né? Um alívio aí, Deus do céu Ah, lá no grupo da empresa, né? Todo mundo, tô vazio, tô vazio Tô chegada do cliente, saída de cliente E aquilo começou a me dar uma agonia Começou a me dar um chilique De ficar lá, naquele cliente lá, cara A gente é muito... Como é que é? Como é que é a pressa? Falta de ar Falta de ar é a palavra que a gente usa no sul Quando alguém é fominha Não sabe esperar Mas aí não é fominha, né, moço? Nós temos quanto pra pagar Nós temos que trabalhar Caminho parado, não faz frete Diária não enriquece ninguém, né? Ficar em diária em um lugar, assim É uma micharia, né? Deve ser o quê? 500 pila a diária Pra ficar um trem desse tamanho parado ali Um caminhão desse valor aí parado E gastando 3 litros por hora De termo king Uh, calorão Ontem eu ia tirar o diesel do... Do cavalo, né? Ia tirar o diesel do cavalo Botar ali Mas aí eu medi Ainda tinha um pouquinho Fé em Deus Vou esperar Daí Eu confiei, né? Na palavra da minha chefa, né? A mãe Eva Que ela falou pra mim Cheira Eles me deram a palavra Que vão ter que descarregar De madrugada Amanhã cedo Daí eu... Nossa Eu fui lá Conversei com Deus Ai Deus Não me abandone Jesusinho Ele nunca abandona a gente, né? Ele nunca Ele tá sempre do lado, né? Mas assim É sempre bom Passar a sua preocupação pra ele Pra ele te acalmar, né? Sempre bom E a minha preocupação era essa, né? Que eu já tinha perdido uma carga Pra amanhecer ontem, né? E aí eu ia perder hoje de novo Ah, Deus Ó, ia dar um desespero, né? Mas... Ia dar um desânimo, ó Menino Vou pegar um ventinho aqui, pessoal As bananas, né? Aqui eu dormi muito Aqui Não sabia que era tão perigoso Mas eu dormi aqui antigamente Pensando Que loucura Dormi aqui nas bananas Mulia... ... Vamos lá. É legal deixar o vidro aberto tudo, mas faz muito barulho no vídeo, né, gente? Faz muito barulho, né? Aí tá louco, aí vocês ficam loucos aí. Ontem, o vídeo que eu gravei lá com a Lanzinho, lá, também tinha uma barulheira lascada. Nossa, mas era o vento, cortava o vento. Era vento, barulho de termoquim. É, aquele lugarzinho terrível. Onde tem muita câmera fria assim, né? Só ver o barulhão, né? Graças a Deus. Mais uma aí, mais uma abençoada. Muito obrigada, meu Deus! Muito obrigada! Tudo que acontece todos os dias da nossa vida, a gente tem que agradecer, porque é dádiva de Deus mesmo, né, galera? Dádiva de Deus! Mas reparem que eu tô com a mesma blusa, porque eu tava de jaqueta, na jaqueta apertada. Acabei que eu desci pra almoçar ali. Eu disse, eu vou botar essa mesma blusa. Enfiei essa blusa aqui, tá até sujinha. Mas não dá nada. Amanhã lá em Torres eu vou dar uma lavadinha nela, lá na minha amiga, na casinha da Carol. Amanhã eu vou aproveitar a máquina lá, vou jogar meus trapos lá, né? Que eu já vi tudo, não vou pra casa, né? Mas não vou pra casa. E se eu for também, se eu tiver a opção de ir pra algum lugar, tem que ver o B. Saudade da minha riqueza, né? Saudade, querido. Só fala pro papai dormir no baú. Papai é baú. Papai é baú. Tadinho, dormou demais. Tá bom, mas amor? Então esse é o cenário aqui, na Serra do Azeite. Só motivo aí de agradecimento mesmo, né? Mais uma abençoada. Demorou, mas acabou dando tudo certo. É isso que importa, né? Que no final acabe tudo certo, né? Que os planos sempre é esse. No final, não importa o caminho que você percorreu. O importante é que você cruzou a linha da chegada. Que você venceu. Positivo, ó. Beijo, meus amor. Não esquece de ativar a sinetinha do vídeo, meus amigos, tá? Na hora de se inscrever no canal, é importante ativar o sininho das notificações. Positivo, ó. Daí o YouTube avisa você. É muito importante, sabia? E o like, galera, a questão do like. É importante que o YouTube daí, ele vê que você interessa nos conteúdos desses vídeos. Aí ele notifica você. Então, é tudo um conjunto, assim, de interesses que o YouTube cobra da gente, YouTuber. Entendeu? O YouTube cobra dos YouTubers. Tá bom, galera? Então, às vezes tu vê alguém dizendo, ah, deixa o like. Não é aquela coisa, ah, a pessoa tá pedindo isso, pedindo aquilo. Não é. Entendeu? Eu comecei a ver isso com outros olhos, depois de um tempo, da importância que tem isso aí no canal, sabe? Sabia que isso aí é muito importante. O YouTube, ele avalia tudo esse tipo de coisa, hein? Tá bom, gente? Beijo no coração. Passadinha. Veio a Lulu, o São José dos Pinhais. A minha amiga do coração, que cuidou de mim ano passado, quando eu fiz cirurgia. Minha mana, minha irmã, meu tudo. Vou dar uma passadinha ali, que é caminho, né, galera? Talvez tá um pouquinho mais de tempo. Amanhã cedinho, eu vou lá no Itajaí visitar o pátio lá da CMS Caminhão Mais Seguro, que é a empresa que marcou o meu caminhão. E eu vou lá conhecer o estacionamento novo que eles estão fazendo lá. Troço top, 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 top. Falou? Tamo junto. Beijo no coração.